Rapaz, deixa o povo de Deus, tem fogo aí, manda um glória. Eita glória! Nós estamos aqui com o guerreiro, o Diácono Ricardo, sapecando fogo no mulambo do cão. Dizendo que Jesus é bom e o diabo não presta. Está ali o nosso pastor Eduardo, churrasqueira santa. Manda um salve aí, pastor. Graças e paz, povo de Deus. O pastor Zé Roberto aí. Amém! Nós estamos aqui nessa região de Maragujip. Estamos aí na missão, então ore por nós aí, para que nós venhamos sapecar fogo no cão, no nome de Jesus. Estamos com essa área aí, o distrito, que é o distrito de Maragujip. E a missão é esta, a obra é importante ser feita. Jesus nos colocou nessa incumbência, nesse encargo. Como diz o nosso amado pastor Chamutalala, da África. Eita glória! Nós temos que cumprir com o encargo de Cristo, independente da função eclesiástica. Você que pode fazer missões, faça missões, alcance almas, evangelize, fale do amor de Deus. É muitas almas precisando da palavra e nós podemos levar a palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus!